Oi gente Oi gente, boa noite Vocês estão conseguindo me ouvir É porque eu estou na estrada, gente Eu estou em viagem E eu resolvi fazer essa live aqui Eu só queria que vocês me sinalizassem o áudio Vocês estão conseguindo me ouvir Boa noite, gente Gente, sinaliza aqui para mim Só para saber se o áudio está bom Porque eu estou na estrada E eu não estou usando os meus recursos aqui Que eu tenho o costume de fazer em casa As lives Gente, olha Eu estou fazendo essa live aqui Obrigada, obrigada, gente Olha, eu estou fazendo aqui essa live Porque eu estou recebendo muitas ligações Da imprensa Muitas pessoas me ligando Sobre um depoimento que agora O advogado de defesa do assassino De Beatriz, que é o Marcelo da Silva Deu, certo E vocês com certeza têm acompanhado Desde quando ele entrou no inquérito de Beatriz Eu nunca respondi Porque eu venho seguindo as orientações Dos meus advogados E dos meus assistentes técnicos no inquérito Mas eu achei um absurdo E de uma falta de responsabilidade muito grande O que foi dito hoje na imprensa Primeiro Não existe Não existe nenhuma digital No inquérito de Beatriz Não existe Não existe, gente Nenhuma digital Dedo? Não tem Nada de dedo no inquérito de Beatriz Não tem Não tem Não tem maçaneta Não existe maçaneta na porta Você precisa estudar o inquérito, senhor advogado Você precisa estudar o inquérito Para defender seu cliente, certo? Porque não tem Não tem nenhuma digital de dedo no inquérito de Beatriz Essa maçaneta que você citou aí nessa entrevista De onde foi que você tirou isso? Você está inventando isso de onde? Você precisa ler o inquérito Você precisa estudar o inquérito, certo? Para poder falar Para poder Procurar a imprensa Porque você está passando vergonha Certo? Se você está com preguiça De ler o inquérito Porque realmente é um inquérito grande É um inquérito longo mesmo Assista as minhas lives Assista as minhas entrevistas Que você vai poder pelo menos acompanhar melhor o inquérito Porque não tem, não Não tem nenhuma digital de dedo no inquérito de Beatriz, não O que nós temos no inquérito de Beatriz É o DNA do assassino Que foi identificado Que bateu com o do Marcelo da Silva Porque ele é um pedófilo Ele é um assassino Ele é um criminoso Ele é perigosíssimo Ele estuprou uma criança de 9 anos E hoje ele está preso por isso Porque ele é um criminoso O que o senhor quer é confundir a opinião popular Para defender um assassino Um criminoso Um assassino de criança É isso que vocês estão fazendo? Isso é de uma falta de responsabilidade muito grande Amanhã assim que eu chegar em Petrolina A primeira coisa que eu vou fazer É registrar um boletim de ocorrência Para descobrir quem é que está vazando essas informações do inquérito de Beatriz Minha gente é de uma falta de responsabilidade muito grande Ficar criando teoria da conspiração Isso é falta de responsabilidade Isso é falta de responsabilidade Vai estudar um inquérito Vai ler um inquérito É grande mesmo O inquérito é grande Vai ler Antes de estar falando asneira Antes de estar falando besteira Não tem não gente Não tem digital de dedo no inquérito de Beatriz não Não tem não Existem muitas outras perícias Uma investigação criminal A importância da investigação criminal É para se reunir provas Para se chegar à autoria de um crime Muitas dessas evidências Elas são conclusas E outras não As que foram conclusas Foram utilizadas agora Na denúncia que o Ministério Público fez Ao Judiciário E que em breve Com certeza O julgamento vai acontecer O júri vai acontecer E Marcelo da Silva vai ser condenado Sabe por quê? Porque nós vamos estar lá Para garantir isso Para que esse monstro Nunca mais bote o pé na sociedade Porque no dia que ele botar Ele vai tirar a vida de outra criança Pare de ficar inventando história Pare de ficar criando situação Vai estudar um inquérito, rapaz Que negócio feio Isso é ridículo Nem maçaneta A porta da cena de crime tem Se atente melhor A esses detalhes Para de ficar criando história Que isso é feio Isso é ridículo Olha gente Eu estou cansada, sabe? Desse tipo de sensacionalismo O que é que tu quer? É parecer na mídia? É isso que tu quer? Pois olha Pelo que eu estou observando Vai chegar ao final desse inquérito Tu vai ficar sem nenhum cliente Porque tu está falando só asneira Está fazendo só coisas absurdas A UAB já foi notificada Por conta do teu comportamento E amanhã eu vou registrar Um boletim de ocorrência Isso é ridículo Isso é ridículo Quem que quer proteger esse assassino? Porque Marcelo da Silva É o assassino de Beatriz Eu tenho certeza Porque a gente está falando De evidência científica Que é um DNA A gente está falando De testemunha A gente está falando De pessoas dentro do inquérito Que afirmaram Que Marcelo da Silva É o assassino de Beatriz É disso que a gente está falando E é isso que a gente vai usar No dia do júri Para condenar esse monstro A gente está falando De um depoimento No qual ele confessou Ele não foi coagido não Sabe por que ele não foi coagido? Porque eu fui atrás Eu fui fazer análise Técnica, científica Facial dele Para saber se ele foi coagido Se ele foi ameaçado E todas foram conclusas E assertivas Dizendo que foi uma confissão Ali Espontânea Ele conta detalhes Que só o assassino De Beatriz Saberia O sigilo do inquérito Ele só é importante Para se chegar A conclusão Das provas Para isso Que o sigilo É importante Agora vocês ficam Quebrando o sigilo Do inquérito Para quê? Para fazer sensacionalismo? Para atrapalhar A investigação Do inquérito de Beatriz Vocês não vão atrapalhar não Vocês não vão Porque amanhã Eu vou procurar o judiciário Existe E nem no inquérito de Beatriz Uma decisão judicial Que não se pode vazar Nenhuma informação Vocês estão pensando o quê? Que vocês vão ficar impune? Não vão não Sabe por que vocês não vão ficar impune? Porque eu vou atrás Eu vou atrás De cada um de vocês Por isso que eu conto Eu conto sim Com Raquel Lira No governo de Pernambuco Porque ela tem um compromisso comigo Que é para pegar Esse tipo de criminoso Que vaza inquérito Porque o inquérito Se faz isso no inquérito de Beatriz Então isso é de costume Estão fazendo em muitos outros inquéritos Mas isso vai acabar Viu? Isso vai acabar Porque vocês serão punidos Eu estou revoltada, gente Estou revoltada com isso Porque eu acho isso Uma falta de responsabilidade Muito grande Certo? Então eu não podia deixar Passar isso em branco, não E gostaria que vocês Compartilhassem esse vídeo aqui Com todas as suas redes Porque eles estão sendo Irresponsáveis De estar Compartilhando informações Inverídicas Não existe maçaneta Não existe digital de dedo No inquérito de Beatriz, não Vocês são irresponsáveis Certo? Gente, boa noite Obrigada Por cada um de vocês Que estão aqui Me assistindo O júri vai acontecer E nesse dia Eu quero encontrar você Agora você estuda o inquérito, viu? Porque eu estou estudando E a gente está com uma equipe Muito boa E é lá que a gente vai se encontrar Viu? Boa noite, gente Muito obrigada A cada um de vocês Boa noite